Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Guided Cash, o podcast da cirurgia guiada. Neste podcast, eu vou passar para vocês algumas dicas e estratégias para vocês terem sucesso na sua cirurgia guiada. Eu sou o Max e o tema de hoje é... É caro investir em cirurgia guiada? Eu recebo muito essa pergunta de colegas via redes sociais, pessoalmente, alguns colegas que fizeram curso comigo sempre me perguntam, Max, é caro investir em cirurgia guiada? Eu sempre respondo, depende. Depende do que você vai investir e o que você acha caro. Eu não acho. O único investimento que eu fiz foi em kit cirúrgico. É a única coisa que eu investi nessa minha vida profissional de cirurgia guiada. Se você quiser investir em scanner, em impressoras, em software de planejamento, com certeza o investimento vai ser muito maior que o meu. Mas na minha opinião e a minha sugestão é... Vocês não precisam investir nessa quantidade de equipamentos. O único investimento que vocês vão fazer é somente no kit cirúrgico do sistema que vocês trabalham. O kit cirúrgico para cirurgia guiada. Então, pessoal, eu vou responder nesse guidecast de hoje algumas perguntas. Pelo menos as perguntas que aparecem com mais frequência quando eu dou um curso ou quando eu converso com algum colega. Max, quanto custa uma cirurgia? Bacana a pergunta. Quanto custa uma cirurgia? Cara, sinceramente, isso vai depender de uma série de fatores. Eu sei quanto custa a minha cirurgia. Se você me perguntar, é cara a sua cirurgia? Eu não acho. Eu não acho cara a minha cirurgia. A cirurgia guiada, sim, ela possui um custo de produção um pouco maior do que a cirurgia convencional. Que é a cirurgia que você faz com guia de acetato. Mas eu vou provar pra vocês que esse custo, na maioria das vezes, da cirurgia guiada, ele é menor do que a cirurgia convencional que você faz com guia de acetato. Então, a gente falar de valores, eu acho muito engraçado a gente falar de valores em relação a isso. Pelo menos aqui na minha região, na minha cidade, existe um preço tabelado. Sempre muitos colegas perguntam, quanto custa o seu implante? Qual que é a média? Normalmente, o paciente já chega, olha, a média tá essa, o custo tá tanto. Mas eu acho que a gente tem que pensar no preço individualizado, o preço de cada um. Então, quanto custa a cirurgia? A minha custa X, mas de repente a de você pode custar Y. Então, isso vai depender muito de quanto você investiu, de quanto você estudou, pra definir a formação de preço disso. Max, você cobra o mesmo preço proporcional ao número de implantes? Cara, pergunta interessante, só que a galera tá querendo saber o meu preço aqui, né? Todo mundo tá querendo saber quanto o Max cobra pra cobrar mais barato, eu tenho certeza disso. Então, não. Eu faço uma conta bem simples quando eu vou fazer a precificação ou a formação de preço da minha cirurgia ou de qualquer outro procedimento. Do implante, eu acho mais simples ainda. Por quê? Vamos dar um exemplo disso. Se um implante custa mil, você vai operar e vai fazer um implante, um implante unitário. Vamos supor que você leve 30 minutos pra operar esse paciente. Tá? 30 minutos. E se você precisar fazer dois implantes? Você vai levar uma hora? O seu tempo vai dobrar? Não, né? Normalmente, se eu levo 30 minutos pra fazer um implante, dois implantes eu vou levar mais 10 minutos. Por quê? Porque já tá tudo montado. Eu já tenho kit montado, a secretária já tá em posição, tá todo mundo, tá tudo já alinhado pra gente poder fazer a cirurgia de implante. Então, no meu conceito, na minha experiência, eu não acho justo, correto, a gente cobrar multiplicando o valor do implante. Se a gente for fazer a mesma cirurgia. Então, se o implante, por exemplo, custa mil, eu vou fazer um implante no meu paciente. Se eu vou fazer dois nesse mesmo paciente no mesmo tempo cirúrgico, eu não vejo sentido a gente cobrar dois mil pro paciente. Eu não vejo sentido. A gente modifica isso. Em vez de cobrar mil, em vez de cobrar dois mil, o implante, senhor, custa mil reais. Dois implantes que eu vou fazer no senhor, a gente vai fazer isso por mil e oitocentos, por exemplo. Isso, você gerou valor ao seu trabalho. O paciente adorou que, teoricamente, você deu um desconto, mas, na verdade, você não deu o desconto. Você simplesmente acrescentou o valor de um implante e de uma fração da sua área clínica no procedimento. Então, eu ganho, eu consigo vender muito implante dessa forma. Eu vou dar um outro exemplo pra vocês. Vamos pegar um caso grande. Vamos pegar um caso de seis implantes. Protocolo. Todo mundo sabe o custo de um protocolo, o custo de uma cirurgia. Se eu for trabalhar seis implantes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aqui na minha região, em média, o implante custa mil e quinhentos reais. É porque eu ouço, o paciente chega aqui pra fazer isso. E muitos pacientes chegam aqui no consultório pra fazer seis implantes. Protocolo. Exemplo. Chega assim, doutor Marcos, eu já fiz um orçamento, ficou em nove mil reais. Com outro colega. Tá, quanto é que fica do senhor? Eu vou fazer a minha conta. Eu vou fazer seis cirurgias ou vou fazer uma? Vou fazer uma cirurgia. Então, eu não vou multiplicar aquele valor do implante por seis. Eu vou simplesmente fracionar aquilo tudo. É claro que isso exige um pouco de treinamento, tabela. Isso é um aprendizado. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Então, por exemplo, se eu chego aqui pra fazer um protocolo, botar seis implantes, em vez de cobrar, por exemplo, nove mil, eu vou cobrar sete do meu paciente. Eu vou ganhar da mesma forma. Eu dei um desconto de dois mil? Não, você não deu um desconto de dois mil. Você vai ganhar, talvez mais ainda, porque você vai fazer num procedimento só. O que acontece é que muitos colegas não costumam fazer conta. E dessa forma, acabam na negociação perdendo alguns clientes. Então, a minha dica sempre é essa. Primeiro, vocês precisam aprender a precificar o procedimento de vocês. Então, fica essa dica pra vocês. Max, qual a diferença de investimento de uma cirurgia guiada convencional e uma guiada usando moldeiras de acetato? Bacana a pergunta. É a primeira pergunta que todo mundo me faz. Todo mundo chega assim, Max, eu já faço de acetato, é baratinho, vou lá e moldo e acabou. Beleza. Você já fez conta pra isso? Tem que fazer conta. Dentista, desculpa gente, dentista, ele sai da faculdade aprendendo a ser dentista, mais ou menos ainda, né? Ele só aprende a ser gestor, né? Entender sobre o preço, o que ele cobra, lá na frente. Tá? Então, é o seguinte, quando a gente faz um procedimento, o que acontece muitas vezes é o seguinte, o dentista, ele leva, tem como base uma tabela do sindicato, a tabela do CFO, por exemplo. Só que muitas vezes aquela tabela não é a realidade dele no consultório. Porque um dentista, porque como aquela tabela é nacional, é um exemplo, tá gente? A tabela é nacional, só que cada dentista tem o seu custo local. Então, ele pega lá, implante custa X. Então, se custa X, eu vou fazer uma moldarinha de acetato, eu vou estar tomando lucro nisso. Muitas vezes você está tomando prejuízo. Eu, quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, eu pensava da mesma forma. Falei assim, caramba, um negócio custa isso, eu vou perder dinheiro, não vou fazer isso. Só que com o tempo, fazendo cirurgia guiada, eu cheguei à conclusão que não é nada disso. A cirurgia guiada hoje, ela me gera uma redução de custos, proporcionalmente ao tempo que eu trabalho. Como eu consigo ser mais rápido, eu tenho menos tempo de consulta. Com isso, eu consigo fazer outros procedimentos, atender outros pacientes naquele tempo ou naquelas consultas que seriam perdidas, às vezes, no planejamento, numa prova de guia de acetato, numa moldagem. Eu vou provar isso pra vocês, tá? Eu fiz uma tabelinha aqui pra gente entender um pouco como é que funciona isso, beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma tabela, o que eu descrevi aqui? O material, implante, moldagem, gesso, guia, inseramento diagnóstico, consultas, quantas consultas do cliente vem e hora clínica. Isso aqui é básico, tá, gente? Se a gente pegar uma tabela mesmo de formação de preço, ela é muito grande, tá? E quem quiser, eu tenho essa tabelinha, ensina a utilizar essa tabelinha, que facilita muito na formação de preço do seu consultório, independente do procedimento. Aí eu tenho na primeira coluna, os valores relacionados à cirurgia guiada, e depois uma cirurgia com acetato. Porque é o que muita gente me questiona. Todo mundo me questiona cirurgia guiada com guia impresso, cirurgia guiada com guia de acetato, tá? Então, vamos entender um pouquinho isso aqui. Material. Como são duas cirurgias, eu gasto basicamente o mesmo material. Vou botar aqui 100 reais. O que isso inclui? Kit cirúrgico, enfim. Material de estéreo, luva, enfim. Fio de suturo, um monte de coisa. Lembrando que aqui na guiada, muitas vezes eu não vou levar, ter fio de suturo. Então, para ficar coerente, eu deixei o mesmo custo. Bom? Implantes. Vamos supor que o implante custa 200 reais. Isso aqui não muda, tá, gente? Não muda. Moldagem. Por que moldagem? No caso da cirurgia guiada convencional, eu não vou moldar. Eu vou mandar para o escaneamento. Então, opa, eu já ganhei duas coisas. Não gastei material e economizei uma consulta de moldagem. Ou, às vezes, até duas de moldagem. Porque se a moldagem não estiver correta, o seu guia de acetato não vai ficar bem adaptado e sua cirurgia não vai ficar, muitas vezes, do jeito que você quer. E para eu fazer uma comparação com a guiada, já que a minha moldagem é digital, eu vou moldar aqui com silicone de adição e vou gastar aproximadamente 100 reais. Tá? Gesso. Na minha cirurgia convencional, guiada convencional, guiada eu não gasto gesso. Na outra, sei lá, gastei 10 reais. Tá? Porque normalmente eu não vazo, eu não vazava gesso. Eu simplesmente moldava com silicone e mandava para o laboratório. O laboratório me cobra 10 reais para vazar gesso. Tá? Se você quiser vazar gesso, vaza bem, beleza. Faz isso, corta os 10 reais. Não tem problema. Guia. Na cirurgia guiada convencional, eu vou investir 300 reais num guia cirúrgico, prototipado, impresso, bonitinho, preciso, já calibrado com o sistema de implantes que vocês vão utilizar. Na cirurgia convencional com o modelo de acetato, o protético vai me cobrar lá 50 reais no guia. Beleza? Inseramento diagnóstico. Protético é um dente, ele vai te cobrar 50 reais para inserar. No caso da digital, a gente não tem isso. O laboratório, o planning center que faz isso para mim, ele não me cobra o inseramento. Ele me cobra só o serviço do guia. Que este valor do guia aqui já está incluído em inseramento. Consultas, importante. No caso de cirurgia guiada que a gente está falando, muitas vezes para operar o paciente, a gente vai levar duas consultas. Por que isso? O paciente chega na primeira consulta, você vai falar para o paciente, vai expor as vantagens e desvantagens, vai convencer o paciente a comprar a cirurgia guiada. O paciente já tem que sair da sua consulta com pedido de tomografia e escaneamento. Por quê? Porque ele vai fazer isso tudo no centro radiológico. Fica uma dica. Toda vez que for fazer o pedido do centro radiológico, peça escaneamento e tomografia. Combine com o centro radiológico um valor. Eu, por exemplo, eu tenho um valor de combo. Eu entrei em contato com o meu centro radiológico e falei para eles, olha, eu vou mandar vários clientes aí para você para fazer tomografias e escaneamentos. Faz um preço bacana para mim. Eles também pensam como eu penso a nível de produtividade, o paciente vai uma vez, faz dois exames. E eles acabam ganhando com isso. No caso de uma cirurgia de acetato, você vai ter uma consulta. O que você vai fazer? Você vai mandar o paciente fazer o exame. Beleza? Só que você vai ter uma outra consulta para moldar. Muitas vezes o paciente, ah, eu não quero moldar agora. Ou, tipo assim, você não fechou o tratamento com o paciente. Ele vai voltar a uma segunda consulta para moldar. E depois a terceira consulta para cirurgia. Então, são três consultas. Aí, em hora clínica, vamos falar em hora clínica, bem resumido, eu botei aqui com uma hora clínica 200 reais. Então, se eu tenho duas consultas, eu tenho 400 reais de hora clínica, que eu vou ali ganhar naquele procedimento. No caso de acetato, eu já tenho três consultas, são 600 reais. Se a gente somar isso tudo, gente, eu não sou bom de conta não, hein? Aqui a gente tem 300 mais 300, 600 mais 400, mil reais. O que você pode cobrar em uma cirurgia de implantes. É só um exemplo. Tá? Na de acetato convencional, a gente tem 300, 400, 410, 510, mais 600, mil, 110. Ou seja, se a gente levar em consideração isso, a minha guiada, ela é mais barata. Só que o grande erro do colega dentista, é o que já aconteceu comigo também, é pensar da seguinte forma. Nosso, um guia cirúrgico custa 300 reais. Eu não vou fazer não, com o guia cirúrgico que a minha protética cobra, custa 100 reais com encerramento diagnóstico. Mas o dentista não faz conta. Isso, gente, para a cirurgia de um implante. Quando você vai aumentando o número de implantes, esse seu custo, ele fica bem mais barato. Por isso que eu falei, anteriormente, que como eu cobro implante, eu cobro um, digamos, mil, se eu cobrar dois, eu cobro 1.800. Então, a gente acaba ganhando com isso. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro isso para vocês, a pergunta aqui, tá? Como a gente faz para cobrar do paciente e provei aqui que a cirurgia com acetato ainda fica com um custo maior para vocês. Beleza? Como você chegou nesses valores? Bom, então, é claro que para eu chegar nesses valores não foi de uma hora para a outra. O exemplo sempre que eu dou é o seguinte, quando a gente forma, a faculdade forma a gente como dentista. Mas a gente tem que entender, quando a gente monta um consultório, a gente é um microempresário. A gente sai da faculdade aprendendo a fazer restauração, extração, prótese, enfim. Quando você chega no consultório, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Quem tem tabela do sindicato? Para quê? Para a gente ter uma referência. Acho válido isso no início. Só que, como eu falei já anteriormente, cada colega tem um custo diferente. Tem um colega que tem um consultório num bairro top e tem um colega que tem um consultório num bairro mais simples. Os custos estão diferentes, então não adianta cobrar igual. Se o colega do bairro top está cobrando um valor X, não necessariamente o colega do bairro mais simples vai cobrar o mesmo valor. Isso depende também. Com relação a gente chegar a esses valores, a primeira coisa que a gente tem que entender é como a gente forma o preço de um procedimento. A gente tem que entender o que a gente gasta num procedimento. Aqui na tabela anterior eu coloquei preço de implante, eu bem simplifiquei bastante, mas tem mais coisa naquilo. Eu simplifiquei, mas a gente tem que saber o que a gente realmente gasta naquilo. Desde a luz que a gente gasta, desde o salário fracionado da auxiliar, impostos, uma série de coisas. Então, assim, eu depois vou compartilhar com vocês uma tabela, quem quiser é só me perguntar uma tabela, que eu vou explicar direitinho como é que eu faço. Isso facilita bastante e eu utilizo todo dia no meu consultório. Eu simplesmente tenho essa tabela e toda vez que eu faço uma compra na dental, enfim, eu vou e alimento essa tabela, eu mudo os valores na tabela para saber o que eu posso cobrar, o que eu posso diminuir de valor. Muitas vezes, esse procedimento, estou gastando menos, então eu posso, de repente, aí é que eu começo a negociar valores com o meu paciente. Vai depender muito de como eu tenho preço. Um exemplo é muito simples. Você vai comprar um carro. Por exemplo, comprar um carro. Quando você chega um vendedor, o seu carro custa 100 mil, por exemplo, você chega um vendedor, olha, custa 100 mil. Você pode, o que a gente pode chegar nesse valor? O vendedor, naquele momento, ele já sabe o valor mínimo que ele pode vender. Então, você vai negociar com ele. Por que ele sabe o valor mínimo? Porque ele, até chegar naquele valor de precificação do carro, passou por uma série de etapas. Ele sabe direitinho quanto custa aquele carro, incluindo a mão de obra, produção, enfim, impostos, uma série de coisas. Então, para a gente entender como funciona, como é que é o preço do nosso procedimento, é importante a gente saber também o que a gente gasta. Beleza? Por que é importante saber sobre a precificação? Bacana isso aí. Bom, então, pergunta rápida, resposta rápida. Se você não sabe sobre isso, você não sabe se você está tomando prejuízo ou tendo lucro no seu procedimento. foi aquilo que eu falei anteriormente. Dentista não sabe cobrar. Dentista, ele pega uma tabela do sindicato e vai cobrar através da tabela do sindicato. Porque o sindicato fez um levantamento nacional e fala, você tem que cobrar isso. Eu, particularmente, eu não concordo. Muitos colegas me criticam em relação a isso. Eu não concordo porque não é o sindicato que tem que falar que eu tenho que cobrar. Eu sei o quanto é meu custo. Porque muitas vezes, se eu for cobrar um valor que está na tabela do sindicato, eu vou tomar prejuízo no meu consultório. Então, a importância da precificação é essa. É simples. Um procedimento, qual o procedimento que eu tenho mais lucro e qual o procedimento que eu tenho menos lucro. Você não pode ter prejuízo. Então, se você tem um procedimento, por exemplo, você faz resina composta, ele te dá um lucro pequeno e o implante dá um lucro maior, focar no implante. Sempre. É assim, por isso que é importante a precificação. Porque a maioria dos dentistas, aqui de Volta Redonda, cobra um preço meio tabelado. Acho que não só de Volta Redonda, né, gente? Do país inteiro. O cara, quando começa a fazer implante, ele começa a procurar de quanto custa. Vai, encontra um dentista num curso, encontra em outro lugar. Bom, quanto é que está saindo o seu implante? Quanto é que você cobra o implante? Aqui em Volta Redonda, a mesma coisa. Só que eu não acho isso viável, de forma alguma. Acho que cada profissional tem que ter o custo do seu procedimento, o valor do seu procedimento. Cabe ao profissional a conquista do paciente, explicar pra ele o valor, mostrar o valor agregado do procedimento pra ele. Existe o tabelado, com certeza. Muita gente, ah, custa tanto. O paciente mesmo já chega falando, ah, o dentista aqui é uma média de tanto. Tá, mas ou você vai ficar dentro da média ou fora da média. Eu prefiro ficar fora da média, mesmo que a média seja pra cima ou pra baixo, contanto que eu não tenha prejuízo. você dá desconto? Cara, pergunta complicada é essa. Mas a resposta é bem simples. Não. Tá? É, eu acho desconto uma prática com um pouco perigosa dentro do consultório. Não só dentro do consultório, mas em qualquer negócio em geral. Tá? Vamos entender um pouquinho de formação de preço de um produto. Ou do seu procedimento. Vamos supor que o seu procedimento de implantes, tá? Eu vou fazer uma tabela aqui. Você cobre o seu implante R$ 1.500. Beleza? R$ 1.500. Desses R$ 1.500, você vai tirar todo o material que você gasta. Vai sobrar no final pra você, a sobra, digamos que R$ 500. porque os outros R$ 1.000 você pagou implante, funcionário, material, um monte de coisa. Consultas, duas, três consultas pra vir, um monte de coisa. Aí sobrou pra você o que você põe no bolso, R$ 500. Beleza? Aí o paciente vai no seu consultório. Pô, doutor Marques, se o senhor me dá um descontinho, Nádia, isso é uma prática de brasileiro. Tá, gente? É uma prática, não tem como. Isso tá enraizado na nossa cultura. Tá? Todo mundo quer um desconto. Aí o que você faz? Beleza, vou te dar um desconto de 20%. Aí, isso aqui vai pra R$ 1.300. Tá? R$ 1.300. Só que, perdão, isso aqui vai pra R$ 1.200. Tá? Já te falei que eu não sou muito bom nessas contas aqui, não. Já tem tudo na planilha. Vai pra R$ 1.200. Tá? Nesses R$ 1.200, você continuou gastando, o seu custo não mudou. A empresa de implante não te deu desconto, a sua funcionária não te deu desconto, a luz não te deu desconto, ninguém te deu desconto. Então, desses R$ 1.200, você só vai ficar com R$ 200. Ou seja, quando você dá o desconto, você tira da sua retirada, você tira, não tira do valor total, você tira da sua retirada. Antes, quando você ia tirar R$ 500, você agora vai receber R$ 200. Porque você deu R$ 300, você deu 20% de desconto. Então, tome muito cuidado com isso. Dar desconto em procedimentos, é uma prática muito perigosa. Eu penso assim, vários colegas pensam também. Então, assim, quando alguém chega e me pede desconto, eu sou bem sincero, o senhor não tem desconto. Ah, por quê? Porque eu sei que se eu der o desconto, eu vou acabar tirando da minha retirada, do meu prolabório. Então, fica essa dica pra vocês. Quanto você cobra? Cobra mais para o paciente que faz guiada? Bom, como eu falei anterior, anteriormente, quando eu faço guiada, eu faço toda uma composição de preço da cirurgia guiada. Na verdade, eu não cobro mais. Eu cobro o mesmo valor que eu cobraria se eu fizesse a cirurgia convencional. Coisa que eu já não faço tem tempo. Hoje, eu não consigo me enxergar fazendo cirurgia de implante sem ser guiada. O que eu faço é gerar valor agregado na hora da venda do produto, na hora da venda da cirurgia para o paciente. vamos trabalhar com uma cirurgia menos invasiva, vamos trabalhar com uma cirurgia em algumas situações sem corte, o pós-operatório é muito melhor e mostro depoimentos de meus pacientes, de outros pacientes que foram operados para esse cliente que eu estou tentando fechar o tratamento. Então, não cobra mais. Eu não vejo vantagem em cobrar mais. Se você quiser cobrar mais dentro do seu procedimento, também não vejo problema nenhum nisso. Mas vai depender da sua negociação com o seu paciente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL